Fala pessoal, Gustavo aqui do Guia do Home Studio. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal que é ordem dos plugins numa mixagem. Esse vídeo aqui tá sendo feito a partir de um comentário que foi deixado em um dos meus vídeos, do Rick. O que ele escreveu é o seguinte, acabei de chegar aqui no canal, seria legal um vídeo, acredito que a maioria estão começando agora, tem dificuldades e dúvidas na sequência de plugins, a ordem certa pra uma boa gravação. Aí sim, iria facilitar o estudo de cada plugin na sequência certa, mas parabéns pelo canal, ajudou muito. Valeu Rick pelo comentário. Lembrando que se você tem alguma ideia pra vídeo, pode deixar aí embaixo também. E vamos entrar então nesse tópico. Então pra melhor exemplificar a diferença que vai fazer, a ordem que você usa os plugins, eu vou começar com um exemplo bem exagerado, só pra gente ouvir realmente o que acontece. Então aqui no Logic a gente tem uma voz gravada pela Gabi, eu vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês seguirem ela lá. E eu vou tocar aqui a voz principal sem nada de plugins, só exatamente o que a gente gravou. Enfim, não vou colocar até o final, vocês já conhecem essa música. Vamos ver aqui um exemplo exagerado da diferença que plugins podem fazer. Isso daqui vai soar horrível, mas é só pra entender o que vai acontecer aqui. Primeiro eu vou colocar aqui uma distorção que basicamente eu usaria pra guitarra, né? Que é uma distorção de pedal de guitarra. Então, caguei aqui a voz dela com essa distorção. E em seguida eu vou colocar um reverb. Então, pra que que eu tô fazendo isso? Pra mostrar pra vocês que eu tinha o sinal original, coloquei uma distorção. Então, distorceu o sinal original. E agora eu vou colocar o reverb que vai agir em cima desse resultado distorcido. Certo? Até aí tudo bem. Certo? Então, a gente tem o resultado aqui exatamente o que a gente esperava acontecer. Mas e se a gente inverter essa ordem e colocar o reverb primeiro e depois a distorção? Então, eu vou estar pegando o sinal original, daí eu tô colocando o reverb nele e eu tô distorcendo o sinal original e o reverb já somado. Então, o que que vai acontecer aí? Vamos ouvir. Então, reverb primeiro, pedal depois. Repara como ficou bem mais embolado porque agora a gente tá distorcendo o reverb. A gente não tá adicionando reverb na distorção. A gente tá distorcendo o resultado do reverb que já tá lá e aí embola muito mais. Então, isso é um exemplo mais exagerado pra você entender o que que a ordem de plugins vai fazer de diferença. Tendo dito isso, quando a gente trabalha com plugins como compressor, equalizador e tal, a diferença entre a ordem deles vai ser menos perceptível do que esse exemplo esdrúxulo que eu acabei de dar. Então, você pode experimentar e ver o que que soa melhor. Mas, vamos ver o que que eu recomendo na ordem de plugins aqui. A primeira coisa que eu vou considerar, o primeiro passo é limpar, usar plugins pra limpar essa track, se for preciso. Então, o que eu costumo fazer, por exemplo, é colocar um equalizador, que eu gosto de chamar de equalizador corretivo, que normalmente é um equalizador gráfico, onde eu vou limpar sobras de som que eu não preciso. Então, no caso da gravação da Gabi, olha o que ela tá cantando aqui. Ela nunca tá passando dos 200 Hz, ela nunca tá pra baixo de 200 Hz. Então, pra limpar abaixo de 200 Hz, eu coloco esse equalizador tirando abaixo de 200 Hz. Se tivesse alguma frequência estranha rolando na voz dela, no quarto, rolando um negócio de acústica estranho, aqui eu usaria pra limpar também. Então, o primeiro passo aqui, eu usaria algum plugin pra limpar, que no caso seria o equalizador. E em seguida, eu posso usar outro tipo de limpeza no áudio, que é de dar uma regulada nos volumes. Então, aí eu posso usar um compressor pra dar essa lapidada também. Por exemplo, um compressor estilo LA2A. Nesse vídeo, eu não tô usando o VLA2A, eu tô usando o LA, LA, que é um plugin gratuito. Finalmente, achei um plugin gratuito, estilo LA2A, que funciona bem. Mas, enfim. Então, eu vou colocar um pouquinho de... Um pouquinho de compressão pra segurar a voz dela, principalmente aqui pro final, que fica mais alto. Um pouquinho de compressão pra segurar a voz dela, Então, o que eu tô fazendo aqui? Tô fazendo dois passos que são dois plugins diferentes, mas os dois estão servindo pra limpar o áudio. Então, na ordem dos plugins, isso é o que eu faço logo de cara. Eu coloquei o equalizador antes do compressor, porque eu não quero o compressor agindo com informação desnecessária. Então, eu tô cortando primeiro a informação desnecessária, depois colocando o plugin de compressor. Se fosse o contrário, o compressor poderia estar reagindo a coisas que eu não quisesse que eles estivessem reagindo. Então, por isso que o compressor vem depois do equalizador, nesse caso. Mas daí, eu posso ir pro próximo passo, que já não é mais de limpar o som, que é de colorir o som. Daí, eu posso colocar um equalizador depois dele. Vou pegar de novo aqui o equalizador básico do Logic. E o que isso aqui vai fazer? Aqui, a gente entra na parte de timbragem e coloração, certo? Então, eu quero mais brilho na voz da Gabi. Então... Eu dei um pouco mais de brilho aqui. De 5.000 Hz pra cima, eu joguei um pouco pra cima pra ter um brilho. E aí, se eu quisesse dar mais corpo, por exemplo, eu poderia adicionar aqui por volta dos 300, 400. Certo? Então, aqui também eu posso fazer cortes, eu posso tirar o corpo, tirar o brilho. Não precisa ser só adicionar aqui, pode ser tirar também. Basicamente, esse é o estágio onde entraria esse plugin. Então, você está vendo que são dois equalizadores que entram em estágios diferentes. Na verdade, o que importa aqui é a intenção desse equalizador, o que ele está aí pra fazer. Um está pra limpar e o outro está pra timbrar. Por isso que ele está em um lugar diferente. Em seguida, eu posso fazer o quê? Posso adicionar um compressor de novo. Então, esse segundo compressor vai ser basicamente a mesma ferramenta, como a gente fez dois equalizadores que são a mesma ferramenta, pode ser dois compressores que é a mesma ferramenta, cumprindo funções diferentes. Então, aquele primeiro compressor foi pra regular volume, agora a gente pode ter um outro tipo de compressor, por exemplo, o AirVox aqui do Waves, que tem uma compressão muito rápida. O LLA é mais devagar, então ele deixa um pouco dos picos passarem. Então, eu posso colocar o compressor do AirVox aqui pra realmente esmagar e colorir nessa voz. Então, esse compressor já passa a ter características mais de timbre, não só de você alisar a dinâmica da música, ele já começa a soar mais agressivo, fica um negócio bem na cara. É um tipo de voz, um estilo de voz que você pode usar, por exemplo, pra música pop e funciona muito bem. Daí, a gente pode ter outra ferramenta aqui que é o D-Esser da voz, porque quando a gente adiciona muito a compressão, sobe muito o volume dos S's. E a gente pode usar um D-Esser aqui pra tirar um pouco disso, certo? Então, isso é uma ferramenta específica que a gente vai usar pra voz. Tá nessa lista, meio que tá num lugar diferente, é um plugin que vai servir pra limpar a voz, mas não tá junto com os outros plugins porque, na verdade, ele é um problema que surge só depois de usar o compressor. Então, isso pode complicar um pouquinho a ordem dos plugins. Mas aí, você pode colocar esse D-Esser aqui. Certo? Eu, no caso, não vou usar nem o R-Vox, nem o D-Esser pro resultado final dessa música, então eu vou deixar esses dois desligados. Daí, o que a gente pode adicionar aqui? A gente já fez a limpeza, a gente já fez a coloração, a timbragem, agora a gente pode basicamente brincar. O que eu vou chamar esse estágio aqui? Vai ser a diversão. Então, a gente tem a limpeza, a coloração e a diversão. Diversão, o que eu tô chamando de diversão aqui? É efeitos de modulação, tipo chorus, flanger, ou até efeitos de ambientação, tipo delay e reverb. Então, se eu quiser, por exemplo, usar um chorus pra espalhar mais a voz dela, eu posso usar esse aqui, por exemplo, vocal doubler, de mono pra estéreo, por exemplo. Colocar um negócio bem exagerado. E por último, depois disso, eu posso colocar um delay e um reverb. Então, essa é a parte de diversão. A gente começa a brincar com o áudio de um jeito que vai realmente mudar bastante a característica dele. Não é só uma diferença de timbrar, gente. Tá brincando. Então, eu vou mandar aqui, liguei o bus 2. O bus 2 tá levando pra um reverb, que é o do waves também. E esse bus, ele tá jogando todo esse sinal já depois desses plugins pro outro canal onde tá o reverb. Então, seria basicamente como colocar o reverb no final dessa cadeia de plugins. E aí também, eu posso, além de colocar o reverb, eu posso usar um delay. e por aí vai. As opções são basicamente infinitas do que a gente pode fazer aqui. Eu posso até colocar um flanger de pedal de guitarra aqui também, que vai dar um efeito de modulação pra essa nossa etapa, essa terceira etapa que é a diversão. Então, recapitulando, o que a gente pode fazer aqui de ordem de plugin pra ter uma noção geral. Primeira fase é a limpeza, fase número 1, limpeza, onde a gente vai ter o equalizador e o compressor pra alisar o som. Em seguida, segunda etapa é a coloração ou timbragem. Então, aí a gente tem, por exemplo, o equalizador, que aqui a gente pode ter mais corpo, pode ter mais brilho, pode ter mais um monte de coisa. E depois disso, a gente pode ter um compressor que tá com uma função mais de coloração do que de realmente corrigir um problema de dinâmica. Se a gente usar esse Airvox pra esmagar a voz, a gente não tá preocupado com limpar a track, a gente tá preocupado em trazer alguma sonoridade específica que aquele compressor vai dar. Terceira fase que a gente entra é a fase de diversão. Então, aqui eu tenho, por exemplo, o vocal doubler, que é o tipo de um chorus. E em seguida eu tenho um delay, um reverb aqui nesse plugin do CLA Ecosphere. E é basicamente isso. Pra mim, quando eu tô usando plugins, quando eu tô gravando, quando eu tô mixando, eu tô pensando sempre nessas três etapas diferentes. Como vocês podem perceber, o mais importante aqui é a gente entender muito bem equalização e compressão. É por isso que eu tenho meus PDFs gratuitos de equalização, de compressão e principalmente o de gravação que vem antes de tudo isso. Essa mixagem só dá certo porque a gravação foi boa. Então, se você quer aprender mais sobre isso, link na descrição para os PDFs gratuitos sobre esses temas. E também eu tenho alguns presets de mixagem de voz. Então, você pode baixar aí no link abaixo também. E se tudo isso aqui você tá curtindo pra caramba, tá curtindo os vídeos, material, etc, e quer apoiar o canal, entra aí embaixo, dá uma olhada nos meus cursos de produção musical e vê o que você curte. Compre aí, que ajuda a manter esse canal ativo. e como sempre, se restou alguma dúvida, pergunta aí nos comentários que eu te ajudo. Eu sou Gustavo do Guia do Home Studio e eu te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho